Música Estou falando aqui para os nossos seguidores Estou aqui com o seu Hélio Ainda antes de ontem um comentário lá Não deu notícia do seu Hélio Então está aqui seu Hélio Para os admiradores As pessoas que prestam atenção Do que o seu Hélio relata Nas histórias dele Estamos aqui Para falar hoje de previsão O seu Hélio outro dia fez uma previsão Em um vídeo Que ia ocorrer Coisas horrorosas No centro-oeste do Brasil E Quando eu vi aqueles incêndios Seu Hélio eu fiquei Eu me lembrei dessa previsão Então bom dia seu Hélio Como é que o senhor está? Graças a Deus Eu estou bem Hélio Graças a Deus Graças a Deus O que o senhor me fala Sobre aquelas previsões Que o senhor fez lá no passado Sobre o O centro-oeste do Brasil Hélio Aliás Você sabe que Houve muitos comentários Prejorativos Que o centro-oeste Não ia ser atacado Não ia ser atacado Isso do que eu falei E o que está acontecendo É o começo É o começo De uma catástrofe Pior que vai vir Porque o Brasil Ele está sentindo Só o cheiro de terremortes Que existem lá do outro lado Do mundo E essas catástrofes Perigosas Eu vejo um terremoto Que vai acontecer Por lá Em grande magnitude Porque até agora O Brasil Sentiu só o cheiro Dos terremotos Que existem lá Do outro lado do mundo Mas vai atingir O centro-oeste Com relação A esses incêndios Que tem acontecido Que começou no Pantanal Não é? Naquela região lá Do Mato Grosso E tem se alastrado Pela Amazônia Pelo Centro-oeste Pelo Sudeste O que o senhor me fala? São incêndios Criminoso Criminoso Você Eu não sei se você lembra Que eu falei Em outros vídeos Que desde que O arcanjo Miguel Expulsou Lúcifer Do paraíso Aqui para a terra E ele ficou nos ares Com seus anjos Que nossa guerra Não é contra o corpo Nem contra a carne Nem contra o sangue É contra os príncipes E os principados E potestades Dos demônios E aquilo tudo Que está acontecendo Então o senhor acha Que aqueles incêndios A maioria são Criminosos 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 É isso E a sua tendência Tem muitas pessoas Que não tem Um respaldo Assim digamos Firme com Deus E se desgostar E vender Sua própria terra A troco de qualquer coisa Porque o prejuízo É grande demais É morrer na fauna Brasileira Onde tem no Pantanal Uma grande fauna Que tem lá Gado morrendo Queimado E você se desgosta E vai vender Tem que vender Pessoas que vão se desgostar E tem que vender Então Quando eu falo Que a guerra Que o demônio faz Com os humanos Aqui na terra É em prol da terra Aquelas guerras Que existem Lá do outro lado do mundo É em prol da terra Seria interesse De alguém Pela aquela Pela extensão terra Sim Seria assim Sim Porque tem pessoas De muito dinheiro E quer E o cabo não abre mão Porque se você Tem um patrimônio Pronto Essa propriedade minha É bem pequenininha Eu não chamo nem propriedade Eu chamo um terreiro Mas aqui é onde Eu tiro meu sustento Como eu já lhe falei Tira meu sustento Criei meus três filhos Aqui em cima Eu não tenho dinheiro Que pague Eu enjeitei Quatrocentos mil Nisso aqui E eu disse Que não vendia E o cara Ficou falando Tem ouro Essa propriedade Eu disse Não Mas pra mim tem Porque onde eu tiro Meu sustento É de lá Desse pequeno Vale mais do que ouro É o que acontece Lá no centro-oeste E vai acontecer Muitos catástrofos Então alguém queima Com interesse econômico Com interesse econômico E aí o desastre É grande demais Muito grande Acabando na flora Exatamente Exatamente A questão da poluição Ela provoca secas Diminui a chuva Sim Diminui a chuva A quintura exuberante Nós estamos vivendo Um período muito frio Principalmente na nossa região E você vai ver Quando passar esse Esse período Desse frio Quem viu um frio Nesse tempo Na nossa região É um desequilíbrio Da natureza Seria Um pouco Abaixo da média A temperatura Em outros lugares do Brasil Que seria frio Está quente demais Está quente demais E o porquê Aquilo A mão humana A mão humana Que está fazendo aquilo A ganância do homem Pensando só em lucrar Tudo Só em lucrar Só o ter Só o arrumar Só juntar Coisa que não deve Porque a Blíbia fala Fazer Fazer Construir Fazer Tesouros No céu Aonde O ladrão Não roubam Nem a ferrugem Conrói E nem a traça Come Está escrito na Blíbia Até porque Por mais que o cara Tenha riqueza Por mais que Se construa Império Impérios Quando o cabo morre Não leva, né? Não Não leva nada Só terra na cara Se achar quem bota Quando morre Todos se igualham O rico, o pobre O mendigo Exatamente O bilionário Se igualham, né? Se igualham Quando a Bíblia relata Que não adianta Guardar tesouro na terra Ela se refere Mais ou menos a isso, né? Exatamente Outra coisa Feia teve a Covid Teve a Covid Que uma coisa Que foi criada Pela mão do homem Pela mão do homem A mão do de quem? Da elite Fica a pergunta no ar A elite Quem entender Que sabe O que eu estou falando E vem outra Empandemia Maior do que a Covid Pior Que não tem vacina Essa segunda Empandemia Que já começou E ela vai sair No Brasil Com grande força Não tem remédio Não tem cura Ô, seu Ed O senhor não acha Que é muito forte Isso aí que o senhor está dizendo Não? É muito Com relação à vacina É muito forte Mas se você procura A médicos infectologistas Que vai dizer O que eu estou falando Eu não estou mentindo É muito forte O que eu estou falando É verdade Mas eu quero esclarecer A população do mundo Que a vacina nossa Não está na mão do homem Não está na mão do homem Está na mão de Deus Se fortifique Corpo e alma E espírito Para ver se você Não escapa Se livra dos males Se livra dos males Mas me diga O senhor fala Com relação à vacina A essa da Covid Ou a todas Porque a gente sabe Que o mundo Ele já foi salvo De muitas epidemias Desde muito longe A exemplo da Da bexiga Que tem outro nome Eu não estou lembrado Do nome científico Do sarampo Da De outras epidemias Que houver Das febres Uma febre negra Por exemplo A Polio Que deixava as pessoas Aleijadas Mutiladas Por conta da vacina A vacina é que salvou Certo A qualquer luz Era uma doença Muito forte O senhor acha que O senhor não acha Que a vacina Foi muito bom Para a humanidade Não As antigas Foi Eu falo Da Covid E dessa doença Essa epidemia Que está vindo por aí Também criada Pela mão do homem Ela está O vírus no ar O vírus está no ar Percorrendo o mundo inteiro Vai levar Ao mundo inteiro Eu vou chegar lá Depois eu vou chegar lá Os interesses Mundial Um dinheiro Um dinheiro Interesse econômico Interesses econômicos Que os homens colocam Acima de tudo De tudo e de todos Não Deus Porque Deus em primeiro lugar Mas o homem não põe Deus Em primeiro lugar Põe seus interesses Põe seus interesses O segredo Dessa última doença Que vai vir Acabando Que vai ser uma catástrofe Muito grande Mundial Estava na mão De uma daquelas Pessoas que foram mortas Na queda daquele avião Do avião Que matou 62 pessoas Sim, entendi Aqui no Brasil Sim Ah é né Ali tinha cientistas Muito Inclusive era muita gente Que via do Congresso Medicina Se eu não me engano Era 15 médicos Que eram todos do Paraná Tinha pessoas que tinham em mão Como combater A vacina da gripe Que foi estudada por 10 anos Olhem que esse fim do Porque eu me vacinei Depois de 30 dias Você está imunizado Não está Mas peguei A influência O senhor acha que existe Interesses De alguém Seria de governos Talvez Ou de empresários Da indústria Em Exterminar Parte da população humana Sim Sim Mas isso não é do Brasil Não é do Brasil Eliança Eu sou um camarada Eu sou um camarada Que Eu não Eu não tenho estudo Mas percebo muitas coisas Entendi Chega hoje No centro de Campina Grande Naquelas grandes lojas Entra Eu não sei do seu grau de estudo Entra Para você ver Quem está lá Num birô Atendendo as pessoas Revendedoras Revendedor Se você entenda A fala deles É Campina tem bastante Pessoas de outros países E eu fico prestando atenção Todo mundo eu presto atenção Presto atenção e vou para o vocabulário da vida Pesquisar Pesquisar Estudar ele Porque não é só eu estudar Eu tenho que saber o significado Interpretar Interpretar Sim Porque todas as previsões Todas as previsões Tem alguém que diz Mas a Bíblia não está escrita Estuda direitinho Interpreta ela Se todas as previsões Não tem a ver com a Bíblia Quer dizer Em tudo você Todo o assunto Você encontra a resposta Lá na Bíblia Encontra aqui na resposta Na Bíblia Sagrada É o livro dos livros Livro dos livros Qual é Todos os livros Podem ser contestados Mas a Bíblia não Não é contestada É isso Nós vamos marchando Elis Para um caminho final É Para um caminho final A gente que é leigo Percebe que as coisas Cada dia fica pior É violência É roubo É corrupção É arrogância As guerras Estão se aflorando Demais As ditaduras As ditaduras Guerras É muito Realmente É o que eu falo É o que a gente Estamos vivendo Não é uma guerra Contra o sangue Nem contra a carne É contra os principais E potestados Que estão nos ares Provocando isso Na humanidade Então eu queria Eu queria que muito Os humanos Do nosso Brasil Que é onde eu vivo É no nosso Brasil É isso Tivessem a compreensão Aqueles plantão Aqueles críticos de plantão Que fica por trás De uma tela Criticando os outros Pegassem a Bíblia Se fortificassem Na Bíblia Eu peço A todas as religiões Do espiritismo Católicos Evangelicos Vamos se manter na fé Vamos se manter na fé Porque nosso remédio Está na nossa fé Com Deus A solução está em Deus A solução está em Deus Não está na mão do homem E o que eu falo E relato Pode esperar Que vai vir Vai vir Porque a natureza cobra E ela vai vir Pode esperar Se não vinha de hoje Se não vinha daqui Para o final do ano Espere que 2025 Tem surpresas Tem surpresas Eu vejo na saúde De um famoso É um ídolo Que eu É um ídolo meu Que eu gosto muito dele Dar música dele Um cara que veio de baixo O pai dele Um agricultor Que eu Aquele homem Era um Era um exemplo de vida Se cuidar enquanto é tempo Se cuidar enquanto é tempo Porque eles São os caras de fé Mas deixa a saúde um pouco Tem que se cuidar mais Infelizmente Isso é um problema do homem Muitas vezes Se apega A lida A correria do dia a dia Exatamente E às vezes Esquece um pouco a saúde Exatamente E eu sei que Que o mundo Não tem mais jeito Não tem mais jeito Não adianta sair governo Entrar governo Dizendo que vai fazer E acontecer Outra coisa Que eu vejo Um apagão na internet Quem tem dinheiro Vai perder por completo Aí vai entrar Uma coisa fascinante No povo Impactante Sobre a mente humana No dinheiro Que vão perder Eu vejo Gente que Que sabe mexer No celular Que chega Se empolga Quando você Vai fazer Vender alguma coisa Me dê seu pix Me dê seu pix Não quero Uma que eu não sei mexer Aqueles celulazinhos Safados Que eu dizia De um real O meu telefone Que eu gostar Era daquele Esse celular Que você fica Passando o dedo Eu não sei mexer Pix Eu não quero Quando o camarada Eu vendo um troço Um porco aqui Que o cara Me dê seu pix Eu não Como com o que é isso Não quero saber Você não gosta muito Dessa Não gosto não Porque você espera O que vai acontecer Com o pix A tecnologia Está muito avançada Mas Tem coisas Que estão acontecendo Aí por debaixo Do pano E tem muita gente Envolvida Mas espere O que vai acontecer O mundo Está O mundo Já Isso na blíbia Um defunto Ele está morto Ele não tem jeito Para nós tem Se nós Se firmar com Deus Só tem um caminho Só existe esse caminho É Deus Porque aquele que veio Um dia na terra E deixou Venha teu reino Assim na terra Como no céu No céu As coisas Estão tudo em paz Na terra não Mas existe Uma esperança Que um dia Ele volta Voltará E vai voltar Não diz Quando Nem a hora Mas vai voltar Quando ele voltar Aquele que não tiver Fortificado Em Deus Vai ficar para trás E sabe qual é o caminho Aí você É de me perguntar Mas não tem jeito nenhum Tem Se fortifica Corpo Alma E espírito Que você Aqueles que tiver com Deus Com seu coração Contrito a Deus Está salvo E o que não tiver Porque o homem Nos últimos dias Nos últimos anos Ele tem se apegado Muito ao ter Ao ser Ao ser mais Ao aparecer mais Ao Ao poder econômico Isso Aos Poderes governamentais É só o poder E tem esquecido Um pouco A Deus O lado O lado Que deveria Que é o lado De Deus Deus é tudo Deus é o Senhor De tudo Deus é o Senhor De tudo Deus é tão bom Para mim E para todos nós Mas eu Eu não tenho como Eu Agradecer Pagar O que Deus Tem feito Em minha vida Porque você vê Você vê aqui Através de você Fez um elo Com uma pessoa Que eu conheço Por Conversar com ele Pelo telefone Chamada de vídeo O que aquele homem Fez na minha vida No dia que eu sofri E o povo Aqui Estava me vendo Me acabando de dor No dia que ele Marcou comigo De falar comigo Que ele marca De falar comigo É agendado Agenda Eu estava me vendo De dor E eu tomando Um remédio Para aliviar As dor Que causou Me essa úlcera Que eu sofro E hoje Teve Estou com a bactéria Do agapilore Já vou fazendo Dois tratamentos Foi mesmo Na hora Se não é coisa De Deus Aquele homem É um homem Abençoado Por Deus É coisa de Deus É coisa de Deus Que falou comigo Não foi nem eu Que liguei Eu estava só esperando A hora do tratamento Sim Ele ligou para mim E foi Entrou em contato Conversemos E disse Vamos parar a conversa E depois nós conversamos Que eu vou começar O tratamento E graças a Deus A livre foi grande demais Ele me fez até um susto Que tinha sido Adodecido para as pernas Que não ia ter Mais cura Ele não ia poder me tratar A não ser com a cirurgia Aí eu brinquei com ele Digo amigo Diga tudo Menos cirurgia Que eu não faço Eu sei que Abaixo de Deus A sua sabedoria Sua ligação Com o Divino Espírito Santo Eu vou ser curado Então seu Hélio A sua vida A sua saúde Melhorou muito Depois daquele Encontro com ele Sim Eu só via muito Debilidade Sim Demais Elias O desmantelho Foi eu A loucura Foi minha Que eu estava bem E achei que estava Portado bem Fiz o que fiz Pegar um peso De 130 quilos O cara que tem um problema Que não estava Curado direito Que chega Eu senti o estalo Bem no meio Dos pinhaços A pessoa Foi E de lá para cá Só tem melhorado Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Porque você sente Na hora que ele Começa o tratamento Você sente Você percebe Eu percebo Vamos dar um abraço Para ele Nosso amigo Tem sido Um anjo na sua vida Graças a Deus Graças a Deus Na vida de muita gente Eu mando um abraço Bem apertado Para ele Para a família dele Que Deus abençoe Com muita paz Muita luz E prosperidade Porque aquele homem Foi um homem enviado Por Deus Na minha vida Graças a Deus Se não fosse a loucura Elias Eu já estava pensando Ainda De trabalhar Foi Que faz três anos Que eu não trabalhava Você já estava com uma melhora Muito boa Aí você fez um extravagância Grande Mas aí está melhor Graças a Deus Estou com uma melhora Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Então Graças a Deus Mandar um abraço Para ele Um alô Especial O senhor quer mandar Um alô Para alguém Tem algumas pessoas Que o senhor Tem intenção De falar para elas Ou não Diga aí Elias São Mundo Em primeiro lugar Eu queria agradecer Muito primeiramente A Deus E aquele homem Que tem sido Um anjo de luz Na minha vida Depois que Tivemos esse contato Foi um anjo de luz Na minha vida Tem me ajudado muito Eu queria mandar um abraço Bem apertado para ele Que o Divino Espírito Santo Abra as portas do coração dele Faça morada Nos proteja ele Que ele é uma pessoa Muito perseguida Mas Deus vai proteger ele Que nada de mal Vai acontecer Nem com ele Nem com a família dele E para todos Os nossos seguidores Que nos admiram Nos É Prestigiam Prestigiam O seu canal É isso Que Deus abençoe A todos eles Muito bem Todos eles Também Porque eu não vou dizer Por nome Porque são muitos É Pronto Eu tenho essa dificuldade Muita gente ali Manda um abraço Para mim A gente vive Nosso trabalho Ele nos preenche demais E a gente Quando não está gravando Existe a questão do Percurso A locomoção Existe a questão da gravação E existe a questão da edição E a administração do canal Isso nos preenche muito Só são eu e minha filha Que por enquanto Que estamos nessa lida Por enquanto E nos deixa muito preenchidos Verdade Sabe E a gente Quando fala Fala em um ou outro Nos fala em muito mais gente Por conta do Preenchimento Mas Sintam todos Os nossos seguidores Abraçados Com nossa equipe Que nos prestigiem Que nos faz crescer Que comentam Às vezes aparece Alguns comentários Pejorativos Mas faz parte Quem lida com o público É verdade Para sujeitar isso É verdade Pessoas que muitas vezes Interpretam errado As nossas intenções E o nosso trabalho Isso Mas Deus Toma conta de cada um Que todos os nossos seguidores Sejam abençoados E agraciados Pela benção divina Não é seu Ed? É exatamente É isso E vamos Trabalhando Vamos à luta Vamos à luta Agradecer a nossos Nossos patrocinadores Nosso amigo Silvan Po Essa lida tão pesada Só tem dois Nos patrocinadores Precisa que mais gente Pudesse nos ajudar Mas Deus proverá Agradecer a Romero Material de Construção E tem aquelas pessoas Agora que sinta-se Chiquinho do alto Nosso amigo Sempre nos ajuda E todos aqueles que Colaboram com a gente Se sintam abraçados E agradecidos Porque o nosso trabalho É uma missão Que tem rendido Bastante Respaldo Porque o nosso trabalho É um trabalho sério Que lida com muita seriedade E as pessoas Têm entendido isso E estamos aqui Agradecer a todos E abraçar a todos Será que o senhor falou Que queria fazer Uma citação bíblica No final desse vídeo Fica à vontade Eu quero fazer Essa citação bíblica O evangelho de hoje Eu quero oferecer A todos os seguidores Do canal Todos os seguidores Do canal Todos aqueles Que Faz críticas pesadas Vai pra eles também Que sirva De lição de vida Pra eles Em busca Da felicidade Que muitos Procuram aqui Porque teve uma pessoa Que me veio aqui Como eu não sei mexer Como eu falei a você Que me mostrou Um cara no estado De São Paulo Num podcast Que eu não sei O que significa isso Pegou um vídeo meu Do seu canal E falando uma coisa Que eu acho Que eu não falei isso Não tenho lembrança Mas eu não falei isso Que extraterrestre Era de origem japonesa Eu não falei isso Eu tenho certeza Que eu não falei isso Não falei isso Que ele tinha os olhos rasgados Pra um lado Pra outro E esse cara Fazendo uma gozação Essa pessoa trouxe E me mostrou Em dois velhos mentirosos Ele falou isso Como você Como eu E vai pra aqui Eu vou ler pra ele Que sirva de lição Que ele aproveita Alguma coisa Lucas capítulo 6 Versículo De 20 A 21 A 26 E levantando eles Os olhos Para os seus discípulos Dizia Bem-aventurados Vós Os pobres Porque vós É o reino de Deus Bem-aventurados Vós Que agora Tendes Fome Porque sereis Fartos Bem-aventurados Vós Que agora Chorais Porque Há vez De rir Bem-aventurados Sereis Quando os homens Vós odiarem E quando Vós separarem E vós Injuriamente E rejeitarem O vosso nome Como mal Por causa Do filho do homem Folgai Nesse dia Exaltaivo Porque Eis que É grande O vosso Garladão No céu Pois assim Faziam Os seus pais Aos profetas Mas aí De vós Ricos Porque Já tendes A vossa Consolação Aí De vós Os que Estais Fartos Porque Tereis Fome Ai de vós Os que Agora Rides Porque Vos Lamentereis E chorareis Ai de vós Quando Todos os homens De vós Disserem Bem Porque Assim Faziam Seus Seus pais Aos falsos Profetas Palavra De salvação Procure Isso aqui Vai para todos Os nossos seguidores Nossos admiradores E que acham Que buscar A felicidade Está nas coisas Do mundo No ter No querer No ganhar E no dinheiro Porque o dinheiro Não compra tudo Ai eu faço Uma pergunta Porque eu sei Que tem muitos Admiradores Seu canal É um canal De Além de Eu ser Admiradores Que você Traz Uns conteúdos Muito interessantes Você sabe O tamanho Da Da relevância Que tem Seu canal Ai eu faço Uma pergunta A todas Essas pessoas Vai essa Pergunta Através do dinheiro Que tantos Correm Se matam Para em cima Atrás do dinheiro Faz do dinheiro Seu Deus O dinheiro Compra tudo Com o dinheiro Você pode Comprar Uma cama Mas não Comprar o sono O dinheiro Você pode Comprar Uma Uma casa Mas não Comprar um lar O dinheiro Você compra Livros Mas não Comprar Sabedoria O dinheiro Você pode Comprar Remédio Mas não Comprar Saúde O dinheiro Você pode Comprar Amizade Mas não Comprar O amor O dinheiro Você pode Comprar Diversão Mas não Comprar Felicidade O dinheiro Você pode Comprar Sangue Mas não Comprar Vida O dinheiro Você pode Comprar Relógio Mas não Comprar O tempo O dinheiro Você pode Comprar Comprar Proposições Mas não Comprar O respeito O dinheiro Você pode Comprar Uma igreja Mas não Comprar Salvação Porque a Salvação Para nós Ela é de graça Não custou Nada Mas para Jesus Não foi Que pagou Pelos nossos Pecados Pregado Numa cruz E ainda No meio De dois Bandidos Que um Foi para o Paraíso Junto com Deus No meio De tudo isso Na minha Trajetória De vida Eu Ganhei Uma coisa Que Deus Me deu Foi Tratar As pessoas Com amor E simplicidade E humildade Vivi Convivi Com humanos Muito tempo E ainda Hoje convivo De forma Diferente Mas convivo Por que Que acontece Coisas Muita gente Me faz Essa pergunta Por que Acontece Coisas Maus Com pessoas Boas As pessoas Se questionam Muito Rapaz Eu sou uma pessoa Que eu não sou Mal Eu sou uma pessoa Boa Faço bem Acontece tanta coisa Ruim Comigo As pessoas Não tem pessoas Eu acho Que se questionam Sobre isso Então acontece O seguinte É preciso Conhecer O desconhecido A mente Do próprio Deus O significado De uma tragédia E difícil De compreender Alguns Têm fé Tudo Tem um Significado Mas por que Deus Amoroso Permeteria De acontecimentos Dessas Tragédias Será que Deus Quer que A gente Sofra Eu pedi Força E Deus Me deu Dificuldade Para mim Tornar forte Eu pedi Sabedoria Deus me Deu Problema Para me Resolver Eu pedi Coragem E Deus Me deu Perigo Para mim Poder Superar Eu pedi Amor E Deus Me deu Pessoas Para me Ajudar Minhas Orações Foram Atendidas Porque Sempre Eu fui Uma pessoa Que gosto De orar Por todo O mundo Por todo O Brasil Por todas Aquelas Tragédias De incêndio Criminoso Que está Acontecendo Eu gosto De orar Pelos Meus Inimigos Pelos Meus Amigos As madrugadas Meia noite Eu estou orando Por eles E eu creio Que Deus Sempre Ouça As minhas Orações Porque Não veio Uma pessoa Ainda Junto A esta Nobre Figura Esse Pobre Pecador Que não saia Não conte Uma vitória Na vida Graças a Deus Como aquela Mulher Que eu Mandei As fotos Para você Que eu Tirei Do fundo Do poço Orando Ensinando O caminho Dela Seguir Ela chegou Onde Ela está Graças a Deus Porque Deus Me deu Esse consentimento E por isso Que eu Não tenho Como agradecer A Deus E Deus Sempre encaminha Pessoas Para perto De mim Pessoas Que eu Agradeço Muito Ter Hoje Contar Com a amizade Delas Uma Como a sua Outra Como aquele Amigo Do Mato Grosso Que Aquilo Eu sempre Digo Aquele Homem É um Anjo De luz Na minha Vida Graças A Deus E a todos O mundo inteiro Nossos seguidores Nossos admiradores Eu quero Com a benção Deus abençoe eles Com muita paz Luz Amor E prosperidade Amém Amém Muito obrigado Seu Muito obrigado Bem Mais uma vez Se dispor A Passar um pouquinho Do seu tempo Falar um pouco Dos seus conhecimentos Seus dons Que Deus Vendeu Para o nosso Canal Muito obrigado Muito obrigado Digo eu E na hora que Quiser Vim a minha Casa E saber De alguma Coisa Estarei a sua Disposição Muito bem Estarei sempre Infinito Infinito Do seu tempo Então Que Deus